Olá pessoal, hoje dia 21 de abril de 2022, feriado no Brasil, tiradentes, no restante do mundo não é feriado, então a gente tem o mercado aberto ali para os commodities, entre eles o petróleo. O petróleo está sendo negociado agora a 109 dólares e 50 centos, um pouco acima de ontem, mas ali perto da média de fechar os 500 reais, que é o nosso preço base que a gente vem trabalhando, para o atual preço da gasolina e do diesel. Então a gente vai seguir acompanhando aqui pessoal, qualquer alteração que vier a ter em preço de combustível a gente vai informar aqui e a gente vai acompanhar ali diariamente o preço do petróleo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, deixa aí se você acha que vai subir, vai baixar o preço dos combustíveis, como é que vai ficar essa questão do mercado global dos combustíveis. Abraços, até mais.